Rinaldinho! Cadê você? Opa! E aí? E aí? Tudo bem, amigo? Quanto tempo você subiu? Vai pra São Paulo, vem pra Belo Horizonte, esquece das origens. Nunca me chamou pra tomar um café, nunca me chamou pra almoçar. Aqui, mas hoje eu preparei pra você um café da manhã. É verdade? Eu preparei. Vou dar vovó nena. Da vovó nena? Quem que é vovó nena? A minha avó. A minha avó, simplesmente. Você tá fazendo sua avó cozinhar pra gente, Rinaldinho? Não, mas vai cozinhando. Tô fazendo o melhor bolo. É a regida secreta de bolo. Então tá bom. Minha casa, fica à vontade. Sejam bem-vindos aqui. O que o Ranjal quiser fazer, pode fazer. Se quiser quebrar, pode quebrar. Não vamos deixar eu tocar em tudo, sabe? É, quebrar eu acho que talvez não. Eu já tô vendo umas coisas aqui que eu acho que se eu quebrar, você vai ficar assim, chateado. Quebrou! Estamos na sala. Estamos na sala. Numa sala de estar, na hora que chega. Eu comprei, era uma casa que morava... Eram, acho que quatro crianças. Então a casa tava cheia de adesivo, cheia de rabiço na parede. Então, mano, foi um tranco. Porque eu quebrei parede pra fazer meu quarto ficar maior, não tinha banheira, não mandei içadas e etc. Então nada era assim? Nada, nada. Mandei içar banheira que não tinha. Você foi mais na onda de arquiteto ou você também foi colocando sua personalidade? Foi um pouco dos dois, né? A gente contratou umas arquitetas muito boas e eu falei, olha... Muito lindo, muito lindo. Eu sou youtuber, eu gosto de, sabe, imprimir um pouco disso. De cor, de criatividade. Quero um lugar que dá pra tirar umas fotos. Desa identidade. Aqui já tem umas coisas, ó, que fazem parte da sua história. Sim. Isso tudo o YouTube que te manda? O YouTube que manda, que foi 20 milhões. Nossa, engraçado, a gente não recebe nada. Esse aqui você recebeu, esse aqui. Esse eu recebi consolação, né? Esse durante a pandemia eles botaram a gente pra jogar um jogo online. Aí eu joguei só por média que ninguém ia jogar. Jogou eu e o Enaldinho. Eu vi isso aqui, ingresso da última Copa. Foi. Esse foi o jogo do Brasil que eu fui, que eu gostei muito. Foi um jogo muito topo. Que você, inclusive, foi em quantos jogos lá? Nossa, eu acho que foi uns seis, sete jogos. Meu Deus. O que seria isso aqui? Então, isso é uma cadeira que arquiteto... Cadeira obra de arte? É uma cadeira que é meio que um pião. Você senta e fica girando. É? Então a galera vem aqui pro rolê, fica batendo o pé na televisão. Pode girar, gira. Sem medo. Ai! Sem medo. Pode girar, gira sim. Ai, Enaldinho! Enaldinho só tem que levar pra Copa. Olha aí, filha da mãe. Eu sabia. É a primeira pessoa que conseguiu. Olha, viu? Olha só. Você fez por querer. Aqui tem tipo um lugar de snack, sem gobar. É tipo uma adeguinha. E como abre? Só que eu não bebo. Você não ia mostrar, não? A minha mãe enche de refrigerante pra mim, de chips. E aí meus amigos que comem. Gente, que delícia, Enaldinho. Vamos continuar. Aqui ainda é uma continuação da sala, mas seria o quê? Uma sala de jantar. Uma sala de jantar. Mas você então utiliza? Pouco. Como mais utiliza? Quando você faz uma refeição então, geralmente? Então, a refeição eu faço uma mesinha pequenininha na cozinha que é só pra mim. É. Pro lado de cá. Pro lado de cá é uma varandinha. Aqui, Enaldinho. Nunca sentei. Gente, que delícia, Enaldinho. Então sentei. Nunca parei pra descansar. Só pra gente registrar. É porque o pessoal falou, essa cadeira vai ser muito boa pra você sentar, ler um livro. Não é. Nunca sentei. Ela nem parece confortável olhando pra ela. Então, assim. Ah, você vai sentar. Encosta aí, encosta aí. Vai. Encosta. Vamos dar uma respirada. Vai, ó. Vivendo uma tudo bem, sabe? Já tem muito inscrito. Calma, não fala. Eu tô fazendo meditação guiada. Já tem muito inscrito, Enaldinho. Tudo bem. Você já passou todo mundo, Enaldinho. Não tem mais ninguém pra passar. Só o Mr. Beast. Tô brincando, levando. Ai. Já tá quebrando, né, Rangel? O negócio que eu trouxe do catar já quebrou. Ai, Jesus. O gênio agora fugiu, viu, Enaldinho? Que que é isso aqui? É que é um banheirinho. Quer usar? A gente quer ver tudo, na verdade. A gente quer abrir até você. É que é um banheirinho. Só que o problema é que eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu jamais convidaria o Rangel aqui. Sabe em que... Tá entupida a pia. Vai comer com pasta de dente, um trem meio nojento, sabe? Por quê? Não sei. Juro que não fui eu. Se você quis fazer alguma coisa de pasta de dente, jogou dentro da pia. Não foi culpa minha, gente. Me perdoa, tá? A ideia era ser um banheirinho. Tá até com um cheiro estranho, gente. Não cabe nem muito ficar aqui, entendeu? Como a pessoa sabe que tá vindo visita e tipo assim... Ai. O banheiro da casa que todo mundo usa tá todo arrebentado. Ô, mano. Vamos lá. O que que é... Eita. Aqui é como se fosse um escritório. Só que eu montei pensar em fazer live. Eu gosto muito de jogar. Gente, uma vibe Ted Games. É, então eu montei... A ideia era fazer um estúdio pra poder jogar. A ideia aqui era colocar uns LEDs também. O que que você fica jogando? Então, atualmente nada. Isso aqui é tipo ring light? Aqui, ó. Acende no celular, tá vendo? Tudo funciona. Eita, você consegue fazer tudo pelo celular? Tudo, tudo. Muitas coisas do PC. Eu consigo mexer no celular quando tá ligado. E a galera gostava então de você jogando? Cara, eu acho que não. Porque os vídeos que mais flopavam eram meus jogando. Ah, era uma paixão. Era sua paixão. É. É tipo eu com a música. Você já viu cantando? Eu também tô tentando cantar. Bota aí. Ah, não. Sério? Eu tenho vontade de ter música, só que não na pegada de ser um cantor. Isso é uma pegada meio que, sei lá, Xuxa. Uma música focada no mercado. De 30 milhões. Eu achei que você ia falar que você queria, tipo assim, fazer, sei lá, lona pra luz. Não, 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 não. Eu não sei cantar. A verdade é essa. Dá pra ler. 30. Meu Deus, você me dá. Então. Isso aqui, gente, vocês não tem noção. Isso aqui, meu amor. Isso aqui fez ele comprar mais 20 apartamentos iguais a esse. Vendeu quantas milhões de figurinhas? Você tem noção? Estava chegando em 7. 7 milhões? Já vou pôr no meu bolso essas figurinhas. Detalhe, esse quarto aqui tava com uma bagunça. O Rai já chegou, eu comecei a xuxar as coisas aqui pra dentro. Você pode ver, tem bumerangue que eu comprei e joguei aqui só pra você não ver. Mas quando você tá mostrando, eu vou mostrar. E as gavetas? O povo gosta de ver as gavetas. Vamos ver o que que tem nas gavetas? Aí não tem quase nada. É bem tudo. Você, na verdade, tem uma bagunça meio organizada. Sabe aquela bagunça que a gente se encontra? Aquela bagunça que assim, se alguém encostar, eu perco tudo. Aqui temos o quê? Outro banheirinho. Um banheiro lavabo também. Também. Nesse aqui dá pra eu vir. Que não tá entupido. Acho que não. Ai, meuzinho!